Rei Car Multimarcas, terceiro peso do Portal Autoshop, em duas lojas com estoque variado esperando por você. E hoje é dia de sedã. E olha, cada sedã é mais lindo que o outro, né? É isso aí. Carros com baixa quilometragem, sedã. Lembrando que eu tenho dois automáticos hoje para mostrar para vocês. Primeira oportunidade é um Cronos Drive motor 1.3. Aquele carro que você não encontra em lugar nenhum, mas aqui na Rei Car. Excelente oportunidade. É aqui, vem para cá, bora fazer negócio. Custo-benefício esse carro aqui, motorista de aplicativo. Então, gente, olha, é os melhores carros para ter aí. Pode vir, vem conhecer o carro pessoalmente, traz o usado que eu vou pagar bem. Ó, nós temos dois Versus hoje, né? É isso aí. Dois Versus, esse ano 2019, com baixa quilometragem, automático, completíssimo, que é um carro japonês, cara. Acabou de encontrar a oportunidade, não tenho o que falar desse carro. Novo sem detalhe. Ó, e tem mais um Versus, só que esse aqui eu faço questão de falar, que ele é 2022 e tem apenas quantos quilômetros rodados, Fred? 8.500 quilômetros rodados. Então tá zero, gente. Esse carro, Ana, ele tá na garantia de fábrica. Pois é, ó. A próxima revisão já está paga na concessionária. Olha isso. Então tá procurando um carro zero emplacado? Acabou de encontrar aqui na Rei Car. Gente. Versa Advance, sem um detalhe de pintura. O carro é zero. Novo, novo, novo. Maravilhoso. Ó, quer saber mais informações? Vem falar pessoalmente com o Fred e com toda a equipe da Rei Car Multimarcas. Tem telefones aí na tela, pode se chamar? É isso aí. Fala comigo, vem pra cá, traz o seu usado. Condição de financiamento essa semana, o banco liberou taxa muito boa para financiamento. Maravilha. Então não perca tempo. Vem pra cá pra gente fechar um bom negócio. Vem fechar negócio na Rei Car Multimarcas. Vem fechar negócio na Rei Car Multimarcas.